Esse é o DJ F7, só toca fumadão DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão Ela pensa que me engana, pode ir que eu não é meu pau Na sala, no quarto, no fundo do meu quintal Na sala, no quarto, no fundo do meu quintal Aqui tu não vai dar golpe, mas dá golpe no meu... No meu pau Na sala, no quarto, no fundo do meu quintal Na sala, no quarto, no fundo do meu quintal Aqui tu não vai dar golpe, mas dá golpe no meu pau Na sala, no quarto, no fundo do meu quintal Toma, fica de quatro com a mão no chão Toma, fica de quatro com a mão no chão Vai! Toma! Toma! Dono! Toma! Toma, 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 vai, vai, para tudo Toma, 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 vai, vai, para tudo Esse é o DJ F7, só toca fumadão Simpático e Muniz, mestre do Mandelão Ela pensa que me engana, pode ir que eu lavo o pau Na sala, no quarto, no fundo do meu que tal Na sala, no quarto, no fundo do meu que tal Aqui tu não vai dar golpe, mas dá golpe no meu pau Na sala, no quarto, no fundo do meu que tal Na sala, no quarto, no fundo do meu que tal Aqui tu não vai dar golpe, mas dá golpe no meu pau Na sala, no quarto, no fundo do meu que tal Toma, fica de quadro com a mão no chão Toma, fica de quadro com a mão no chão Vai, toma, 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 vai, vai, para tudo Esse é o DJ F7, só toca fumadão Simpático e Muniz, mestre do Mandelão Ah, 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 ah